E aí, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo eu vou jogar Free Fire pela primeira vez. Se inscreva se não for inscrito para me ajudar a chegar em 450 inscritos. Ative o sininho das notificações, que o YouTube não está entregando notificações de vídeo novo. Deixe muito like. Sugestante novos vídeos e comentários. Compartilhe com seus amigos para me ajudar a crescer cada vez mais. E aí Obrigado. 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 O que eu faço? Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.